Música Boa noite, TV Um Olhado. Estou aqui com o Fred Martins, músico brasileiro, que mora na Europa há uns 7 anos e agora está estabilizando aqui em Lisboa. Fred, fala para mim o que é o seu trabalho, que é muito importante. Olha, rapaz, tudo bem, Sérgio? Primeiro, a alegria é sempre te ver aqui no show. Não vai não. Na praia. Sempre bom. E, bem, meu trabalho é uma canção popular, né? Canção popular brasileira. Acho que o Brasil tem uma tradição, né, de feitura de canções, né? Tem imensos compositores, muitos compositores, uma quantidade imensa de grandes compositores, de muitas gerações. E eu acho que, de certa forma, é um elemento dessas águas aí, né? Dessa grande música que a gente tem, música muito popular, popular mesmo. Música dos pretos, né, que falam pra lá, do samba, do baião, do chorinho, da bossa nova, e das músicas mais novas também. E também trabalho com vários poetas, acho que é importante falar, trabalho com Marcelo de Mils, Manoel Gomes, Roberto Bozzetti, Fred Giralds, que são vários poetas da minha geração, Alexandre Lemos, Sueli Mesquita, Ana Terra, que a gente mantém essa onda da canção viva, né? Eu acho que, pra mim, é uma alegria estar podendo fazer isso aqui. E, Fred, você já fez vários CDs, já tem... Você é compositor, é músico, e já tem várias músicas que outros brasileiros famosos... É, alguns artistas como o Némato Grosso, a Maria Rita, a Zélia Junco, o Renato Braz, e tantos outros, né, da minha geração também, gravaram, que é uma maravilha, quando alguém abraça uma música e canta, pra mim é sempre muito lindo, muito interessante. Eu acho que a música ganhou vida própria, né? E também gravo meus discos, né? E quantos discos você tem? Bom, rapaz, eu acho que uns 5 ou 7, assim. Tem dois DVDs, então agora tem que fazer a cor. O disco tem uns 5, assim, mais ou menos. Tá bom, Fred, pô, então muito obrigado. O teu depoimento pra TV Um Olhar, e sucesso pra você, sempre. Pra você também, pra TV Pagana, também. Um abraço, tchau. O meu corpo me leva, onde a calma se espalha, Onde o porto me espelha, eu tenho o tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho o tempo do mundo. Mundo afora, quando me lembro de tudo, Quando me visto de nada, eu tenho o tempo do mundo. Quanto você me esperava, eu tenho o tempo do mundo. Mundo afora, 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 eu tenho o tempo do mundo. E bruna, mesmo quando a chuva cai Apagada, sou quase transformando em sonho Fruta que não cabe no café Mas que também não vale uma novena E toda força estranha quando sai Só dói a dor de não valer a pena Adeus, ilude a talismã Adeus, não diga até amanhã Sem mais, então é nunca mais Adeus, colírio, colírio de aguardar Meu lindo e o vento, grãos e pás E tanto paz em marca dos seus pés Não sou feliz, mas posso estar em paz Na festa dos piratas do colar Adeus, ilude a talismã Não diga até amanhã Não diga até amanhã Se vai Então é nunca mais Não diga até amanhã Não diga até amanhã Não diga até amanhã Fazer sambar não é contar piada Que façam assim não há de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança E a tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste Fazer sambar não é contar piada Que façam assim não há de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é tristeza que balança Pois a tristeza tem sempre uma esperança Pois a tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste Também é velha folia De quem nasce, vive e morre Caminhando em Romaria E despindo velhos medos Vestem velhas fantasias Porque o carnaval é velho Mais velha é a luz do dia Porque as nuvens são velhas Como é velha a tempestade Que emana do copo da água E encharca belas cidades E apagando velhas brasas Velhos lagos nos encabem Porque as nuvens são velhas Mas velha é a complicidade E apagando velhas E apagando velhas E apagando velhas Porque o amor é tão velho É velho que nem a ira De quem calado consente A voz que jamais sairá E por crer em velhas falhas Ama ouvir velhas mentiras Porque o amor é tão velhas Porque o amor é tão velho Mais velho é o som da linde Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Aguardando você As flores na janela E a sol e ao cantar Por causa de você Olha, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o meu mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lê Não chore, meu bem Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto